A Niki entrou, que entrou como a Niki, fala Costelinha, e aí Nilton, Victor Agostinho, sensacional, Marjorie, Denis, fala galera, esperar só uns dois minutinhos, pessoal entrando, a gente vai chamar nosso convidado da noite, uma honra absurda da gente receber, um cara que a gente admira muito, que traz uma visão sobre a vida, sobre carreira, sobre empreendedorismo, totalmente diferente do que a gente é acostumado a ouvir, então, ah, inclusive vai chamando a galera aí, manda aviãozinho, chama os seus amigos, pra gente ouvir esse mito falando com a gente aqui uns minutinhos, acho que vai ser bem legal, além das dicas que a gente recebe aí sempre, acho que vai ser sensacional, a gente tem um insight, aí já tá aí com a gente, boa Álvaro, manda aí, manda aviãozinho, vamos mandar aviãozinho pros seus amigos, galera, pô, não vamos fazer passar vergonha, né, a gente tava com 120 na última live, vamos juntar uma galera aqui, manda aviãozinho que a gente já começa, um minutinho que a gente já começa, lembra então, ó, que a última, na última live, a gente falou sobre como vender o nosso peixe, né, a gente falou um pouco sobre mundo corporativo, muito mais sobre o mundo corporativo, e aí a galera me lembrou e falou, pô Renato, você tem que falar sobre empreendedorismo, porque, bom, muita gente empreendendo, mas óbvio que eu não ia falar sobre isso com a pessoa que tá aqui com a gente hoje, o nosso convidado, com certeza, consegue falar muito mais sobre vender o peixe no empreendedorismo do que eu, então a gente deixou esse tema reservado pra ele falar com a gente hoje, então manda aviãozinho, chama os seus amigos, chama a galera pra gente começar a bater um papo sobre a vida de forma geral, sobre empreendedorismo, sobre ensino, vida acadêmica, pensar fora da caixa, acho que vai ser uma coisa sensacional pra gente, beleza? Deixa eu já convidar o Álvaro aqui pra entrar com a gente, deixa eu só deixar um pin aqui Boa, consegui dar o pin, manda aviãozinho, e vamos chamar nosso convidado. Vamos ver se ele entra aqui com a gente Fala, Renato Fala, Álvaro, boa noite, cara, tudo bem? Boa noite, tudo jóia, e você? Sensacional, tudo bem, graças a Deus Obrigado por atender nosso convite, cara Puxa, imagina, é um prazer falar com vocês, cara, é um prazer falar com vocês Sempre disponível Bom, uma gentileza, gentileza absurda, a gente é super fã da sua história, mas principalmente de alguns projetos E eu gosto muito da sua história, eu vou só dar uma abertura aqui Pelo seguinte motivo, quando eu comecei a trabalhar e comecei a entrar na faculdade Eu mais ou menos entrei no espiral do mundo corporativo que você conseguiu fugir Então eu entrei na faculdade, entrei numa empresa multinacional, virei gerente com 21 anos E aí, pô, virei diretor com 28 e não saí mais Então, pô, quando eu ouço a sua história, você também, você estava no trajeto perfeito Fazendo GV, já trabalhando na Suzano, super jovem Mas você conseguiu se livrar desse negócio E ir pro mundo do empreendedorismo Então conta pra galera um pouco desse começo, que pra mim é fascinante, super fascinante Legal, Renato Bom, eu tenho 41 anos hoje, quando eu me formei, era 99, cara Formei na GV, administração na GV, 99 Eu sempre quis trabalhar Eu fui pra faculdade, eu fui pra fazer administração na GV Com o intuito de trabalhar na Bolsa de Valores Quantos anos você tem, Renato? Tenho 33 Tem 33, não sei, você lembra do pregão, pregão mesmo ainda? Lembro, lembro vagamente, do sininho Isso, o pregão era um negócio muito atrativo naquela época Quem trabalhava lá dentro, lá embaixo no pregão mesmo, comprando, vendendo Aquela confusão toda, aquilo era muito atrativo pro jovem que gostava de finanças Que gostava de mercado como um todo E eu fui fazer administração pra trabalhar na Bolsa Desde o começo eu queria trabalhar na Bolsa, queria ser investidor E numa época que nos falava quase de Bolsa de Valores Mas eu só decidi fazer administração por isso Aconteceu que quando eu entrei no sexto semestre da GV Aquele semestre você ficava livre pra trabalhar Eu fui lá no quadro de estágio, cara Tinha meia dúzia de empresas lá que estavam procurando um estagiário Eu passei um fax pra todas as empresas Falei, vamos ver o que dá esse negócio de fazer entrevista Um fax? Cara, um fax, é Eu passei o fax de manhã, o cara da Suzano me liga Falei, Alvaro, você tem uma entrevista aqui amanhã cedo, tá bom Falei, amanhã eu tô aí Fui lá fazer entrevista Numa boa, foi um super processo numa boa O cara me fez meia dúzia de perguntas E saí de lá e falou Então tá bom, amanhã você pode começar Cara, aquilo foi um furacão assim na minha vida Porque tudo muito rápido Segunda-feira eu decidi que eu tava procurando emprego Na quarta-feira eu tava começando a trabalhar E fui estagiário da área de finanças da Suzano Da divisão da SPP Nemo Finanças de Exportação de Celulose E eu tive a oportunidade de trabalhar direto com o seu Leon Pfeffer O seu Leon Pfeffer foi o fundador da Suzano Um judeu que chegou no Brasil sem nada O cara começou a pegar papel no chão E separar e vender isso como bloco, como gráfica Trabalhou até uns 90 anos ele, né? 94 E eu olhava Imagina, eu tinha um chefe Eu não trabalhava pra ele Mas eu tinha um chefe E esse chefe respondia direto pro seu Leon Então eu era meio um office boy dentro da Suzano Quando precisava vacinar cheque Eu levava pro seu Leon O seu Leon assinava Aquelas coisas todas A gente ficava um décimo Tinha contato direto com Deus, né? Tinha, mas aquele negócio Dava bom dia E não tinha muita explicação, né? Bom, um belo dia o seu Leon ficou doente, cara E ele ia trabalhar todos os dias O seu Leon ficou doente e não foi trabalhar um dia Não foi outro dia Não foi outro dia E ele assinava Renato, todos os cheques, cara Todos os cheques acima de 10 mil reais E ele assinava E não deixava mais ninguém assinar na empresa, cara E aí Cheque acumulando, acumulando Até que um dia o seu Leon voltou pra trabalhar E tinha lá uma pilha de cheque pra assinar E meu chefe falou assim Cara, esse negócio não vai dar certo Do seu Leon O seu Leon já tá muito velhinho Precisa ir lá falar pra ele Deixar outra pessoa pra assinar cheque, né? E ele foi lá, todo sorridente O Canato, que era o meu chefe na época Falou, olha, seu Leon Puxa vida O senhor não pode deixar aqui os cheques Pro seu Max assinar O Max Pfeffer é o filho do Leon É o que dá nome à ponte aqui A Cidade Jardim É o túnel da Cidade Jardim aqui em São Paulo É o túnel Max Pfeffer, né? Era o filho mais velho do Leon Tinha 71 anos na época E o seu Leon não titubeou, cara Ele falou assim Não vou deixar ninguém assinar cheque, não Esse menino tem muito o que aprender Falou, o seu Leon tinha 71 anos Então, eu olhei O seu Max tinha 71 anos Então, eu olhei aquilo, cara Eu tava trabalhando há sete meses lá Eu olhei aquilo e falei Poxa, eu tô numa empresa Que o filho do dono Não tem a ingerência sobre a companhia Imagina um executivo aqui dentro Se ele manda alguma coisa Naquele dia eu tinha certeza Que eu não queria de jeito nenhum Trabalhar numa multinacional E dentro de mim Aquele desejo de mercado financeiro Só que eu tive uma Uma sorte danada De me formar numa época Em que a internet tava explodindo Então, a gente tinha acabado De lançar o Google Era o ponto com Eram as empresas mais valiosas do mundo Antes da bolha ainda Eu me juntei com três caras da faculdade E falamos Olha, ninguém entende nada Desse negócio de internet Nós também não entendemos Vamos aprender aqui E aí a gente criou Um marketplace, cara Um B2B pro setor químico Chamado CamHunter.com Que nada mais era Do que um MVP furado Assim, tinha uma interface De um marketplace Mas no fundo Durante o dia A gente batia aqui Na Dauquímica Na Dupont Na Rodia Na Alcoa Em grandes compradores De produto químico E falava pro cara Olha, deixa eu procurar Pra você Um fornecedor mais barato Gastamos 7 mil dólares Num banco de dados De fornecedores De produto químico Basicamente Da Índia E da China, cara E de dia A gente visitava Empresa aqui E a noite A gente mandava fax Pros chineses Eles devolviam cotações Dropshipping Dropshipping Praticamente dropshipping A gente imputava No sistema Então quem olhasse O site do CamHunter Falava Puxa, que legal Isso daqui é uma bolsa De produtos químicos Que funciona Mas por trás Era só fax pra cá Fax pra lá E cotação pro telefone Até que um belo dia Chegou uma empresa E adquiriu O CamHunter.com Quando a gente tinha 22 anos Fevereiro de 2001 Eu tinha 22 anos De idade E por um preço Que acho que nenhum garoto De 22 anos Recusaria E aí eu fui picado Por esse assunto Chamado empreendedorismo Eu falei Puxa, o que eu quero fazer Da vida é isso Montamos a Tarpon Investimentos Fizemos nosso IPO Em 2007 E depois Saí da Tarpon Em 2009 Como executivo Em 2012 Como conselheiro Me mantive ainda Como acionista Muito tempo depois E hoje tem uma holding De investimentos Que investe Em saúde Temos aí O Donto Clinic Que é uma rede Pois é Pois é Mesmo setor O Randall O Randall Zanetti Ele foi cotista Da Tarpon Durante muito tempo Conheci o Randall Lá atrás Ele era cliente Da Red Em Grifo E depois Ele virou cotista Da Tarpon Brilhante fundador Do Noto Previo Brilhante Brilhante Puxa O cara simplesmente Fantástico Eu tenho uma educação Gigante por ele Não só profissionalmente Mas como pessoa mesmo Acho um cara Muito legal A gente tem investimento Em energia renovável E a gente tem investimento Em educação A gente está criando Uma faculdade De empreendedorismo Uma faculdade De administração De empresas Mesmo Para quem quer ser Dono de empresa Então isso é um pouquinho Da nossa história Sensacional Sensacional História fantástica mesmo Eu queria falar um pouquinho Com você Não sobre o Don Toclinic Hoje Mas sobre Sobre educação Porque um pouco Do objetivo Desse canal aqui É de trocar ideia Com a galera E eu gosto de falar Com os jovens Principalmente E o que eu falo Para eles é o seguinte Que eu gostaria De falar para eles O que ninguém me falou E o que ninguém ensina Na faculdade Que é um pouco Do que você fala Pô O que você faz Quando você recebe Primeiro o esporro do chefe Se você tem um chefe Ou o não do cliente Como é que você reage Ao não do cliente Ou você tem que fazer Uma apresentação em público São coisas que na faculdade Não ensinam No final das contas O que você acha Que falta Para o nosso ensino Ou você acha Que esse modelo De ensino informal É um caminho Para a gente Fazer essa galera Entender O que a faculdade Não ensina hoje Olha Renato Vejo algumas mudanças A gente presenciou Algumas mudanças No mundo Como um todo Quando eu olho Para o mundo Hoje Não estou comparando Não estou falando Com o ar de velhinho Aquele cara de 80 anos Que está falando Que o mundo mudou Mudanças assim De 20 anos para cá São significativas Vou dar alguns exemplos Filantropia Nunca se viu Tanta filantropia Como se vê hoje No mundo Não estou falando Mudança para pior Estou falando Mudanças como um todo Cuidado com o meio ambiente Eu acho que nunca se viu Se falar tanto De meio ambiente Hoje em dia Se você jogar Um papel de bala No chão Na frente de uma criança De 7 anos Você vai tomar Uma chamada Porque existe Uma consciência Diferente Em relação Desse sentido Computador Internet Telefonia Não precisamos Falar o tanto Que mudou Mudou drasticamente Noção de propriedade Mudou Eu sou da época Que um menino De 18 anos Queria ter um carro Hoje o cara Quer ter Uber ilimitado Toda família Queria ter uma casa De praia Hoje se você perguntar Para a moçada Eles querem ter um acesso Ao Airbnb Poder viajar E pronto Essas foram mudanças Importantes Agora na educação A gente não viu mudança A gente olha Tem uma salinha Mais bonita Um logo Lá na porta Uma lousa Um pouco mais digital Do que o retroprojetor Mas o jeito de ensinar Ficou para trás Ficou muito para trás Eu acho que se você Rodar uma pesquisa No teu stories E falar Quem é que sai feliz Para ir para a faculdade Ou para a escola Hoje Você vai receber Vários nãos E o cara vai falar Que saco Que eu tenho Que sair de casa Para ir lá Assistir aula E o cara mata aula O cara vai tomar cerveja O cara inventa moda E o pior O cara não acha aplicável Não É exatamente É pior ainda Então o que acontece Você chega num lugar Onde as pessoas Não sabem quem você é Não sabem Que dificuldade você está passando Muitas vezes não sabe Teu nome Você vê Tem cara que assina A chamada pelo outro Aliás tem cara Que manda o RAP Assinar a chamada Hoje Como a gente vê Em algumas escolas públicas Instituição de ensino superior Dá vontade de chorar Né Ou seja Ninguém te conhece Ninguém te conhece Entra lá um professor Normalmente é um velhinho Ou alguém que É um bom transmissor Te pede para ler 50, 100 páginas Coloca um monte De conhecimento Lá na lousa Repete um monte de coisa De livro Duas vezes por semestre O cara faz uma prova Não deixa você Olhar de lado Não deixa você Consultar Google Não deixa você Consultar o celular Não deixa você Ligar para ninguém Ou seja Te coloca numa situação Que a vida Nunca vai te colocar Totalmente irreal Esse negócio hoje Então Só para resumir Um pouco a resposta O que eu vejo de diferença Já deu As instituições de ensino Que não migrarem Da transmissão do conhecimento Para a aplicação do conhecimento Vão ficar para trás Aliás já estão Você digita no Google Hoje Eu desafio qualquer um Aqui que faça uma escola De administração De economia De digitar no Google E não encontrar Uma aula Que o teu professor Deu na faculdade Você vai ter Melhor que a do teu professor E muitas vezes Você vai ter direto Da fonte Uma aula de evaluation Uma aula de microeconomia Macroeconomia O tema que você quiser Tem Google YouTube 100% disponível Então Há uma necessidade De migrar Da transmissão Do conhecimento Porque essa está Proliferada já Para a aplicação Fala legal Onde que eu vou usar isso aí Quando que eu vou usar Com quem que eu posso usar Que maneira que eu posso Economizar aí Tudo aquilo que eu posso Que o Google pode me entregar E me deixa a parte Inteligente da coisa Isso vai acontecer Vai ganhar o jogo Da educação Aquele que souber Migrar da transmissão Para a aplicação Mais rapidamente Não tenha dúvida Não, sensacional Concordo plenamente E eu acho que é uma pena Realmente Porque a gente fez uma Eu estava falando Com a minha irmã Até essa semana E a gente fez uma transição No Brasil Porque a gente Tem a mentalidade Dos Estados Unidos De 50 anos atrás Que hoje é Pô, hoje nós vamos Para a faculdade Só que isso não mudou O modelo mental Ir para a faculdade Não mudou o modelo mental Das pessoas Então a gente está Muito atrás E uma das coisas Que o pessoal Pergunta muito É sobre empreendedorismo E a pergunta Que o pessoal Sempre faz para mim É o seguinte Cara, eu só tenho Uma ideia E só tenho Uma chance Como que eu crio Coragem Para arriscar E aí eu queria Que você falasse Um pouquinho sobre isso Porque se eu gastar Meu dinheiro Nessa ideia E não der certo Eu estou ferrado E aí? Então vamos quebrar O paradigma Guarda seu dinheiro E vamos fazer A primeira ideia Sem dinheiro É a melhor coisa A gente precisa Entender Isso faz parte Do empreendedorismo Como um todo Eu fiz quatro IPOs Renato Um da minha própria empresa Que foi a Tarpon Investimentos E outros três Como investidor Pela Tarpon Que foi o IPO Da Brasil Agro O IPO da Direcional E o IPO da Arezzo Do sapato feminino Eu participei dos três Tanto da aquisição Até a levada da bolsa E eu já fali Oito empresas Oito Contado na mão Algumas muito grandes Outras pequenininhas Todas trazem aprendizado Mas as quebras Trazem muito aprendizado As falências de companhias Trazem muito aprendizado E falei Quando eu falo falência Não é só porque Quebrou tudo Mais barato do que compramos Ou o que seja Mas a gente precisa Colocar um pouco Aqui no Brasil Quebrar um pouco A sensação que se tem De que o cara quebrou Perdeu tudo E nunca mais O cara reergue Você vai lá Para o Vale do Silício Muitas vezes O cara é medido Por quantas empresas Ele quebrou Para entender O quanto esse cara Já deu De soco na parede Já deu de muro Em ponta de faca Para ver a resiliência dele Então eu acho Que todo mundo Tem muito mais Que uma chance O Warren Buffett Fala que seria bom Todo mundo ter um cartãozinho De 20 investimentos Para a vida inteira E eu acho que a gente Deve pensar um pouco assim Hoje em dia A gente pode empreender De muitas maneiras De muitas maneiras E para esse cara Que só tem uma ideia E uma chance Eu sugiro Uma maneira específica Eu vou chegar lá Tem três Normalmente quando você Vai montar uma empresa Você tem três caminhos Para seguir Renato Três Primeiro deles Ou você tem um produto Ou um serviço Certo? Seja teu Ou seja de terceiro Seja porque você está importando Ou porque teu amigo faz E você vai vender Ou porque você desenvolveu Um produto Ou um produto Ou um serviço E você fala assim Poxa eu tenho esse produto E esse serviço aqui É uma coisa legal Agora eu preciso achar Um cliente Que põe a mão no bolso E me pague Por esse produto Ou serviço Isso é um modelo De negócio tradicional O cara fala Poxa preciso desenvolver Um produto Preciso desenvolver O serviço Aí ele desenvolve Faz lá o MVP dele Vai para o mercado Vai buscar um cliente Isso é um modelo De negócio Que a maioria das pessoas Aprendeu na escola Segundo modelo De negócio Poxa eu não tenho Produto ou serviço Mas eu estou olhando Aqui esse mercado De futebol americano Já que hoje É dia de draft Estou olhando Esse mercado De futebol americano Parece que esse negócio Está crescendo Cara Cada vez mais Eu vejo essa molecada Falando de Tom Brady Falando de Aaron Rodgers Falando de Sacon Barclay Cada menino Tem um time Eles gostam De assistir isso Jogam esse tal De fantasy Aí na internet Cara Esse é um mercado Que está crescendo No Brasil Acho que não precisa Ser muito inteligente Para saber que Futebol americano Está crescendo no Brasil Mas você fala assim Como é que eu posso Beber do crescimento Desse mercado Ou esportes Por exemplo Que é um outro mercado Que cresce Ou teleconferência É um mercado Que cresce Como é que a gente Pode se beneficiar Do crescimento Desse mercado Já sei Vou atrás De um produto Ou um serviço Então primeiro Você tem o produto Ou serviço E vai atrás De um cliente O segundo Você já tem Uma necessidade Mercado identificada E você vai atrás De um produto Ou serviço Para atender Aquele mercado Por vezes Você vai vender Camiseta Você vai vender Bola De futebol Você vai vender Experiência Você vai vender Viagem Para o cara Assistir o Dallas Cowboy Jogar Ou qualquer outro time Enfim Você vai tentar Encontrar um produto Ou serviço Para atender Aquela necessidade Só que Renato Esses eram os dois Modelos que existiam No mundo Ao longo dos últimos 30, 40, 50 anos Hoje existe um modelo Completamente diferente Chamado modelo De conteúdo Modelo de audiência Da mesma forma Que todo mundo Deixou de ler Revista Veja De assistir Jornal Nacional De assistir TV aberta De consumir conteúdo Em jornal impresso E está todo mundo ligado Nesse bicho aqui Que está assistindo A gente tem 236 pessoas Assistindo a gente Nesse momento Porque está todo mundo Com o celular ligado Um monte de gente Deitado na cama Um monte de gente Fazendo comida Um monte de gente Brisando E nem ouvindo a gente Prestando atenção A TV ligada O rádio ligado O celular ligado Esse cara está consumindo Conteúdo grátis A gente está conversando De empreendedorismo O cara está consumindo grátis Agora da mesma maneira Que você pode consumir Conteúdo grátis Você pode produzir conteúdo Conteúdo Então O que as redes sociais E os apps Nos deram Hoje É a capacidade De você falar Uma língua Qualquer que seja ela E talvez Ser ouvido Por alguém E falar Eu vou falar Sobre o que? Cara, fala Sobre o que você quiser O que você quiser Você é bom de finanças? Fala sobre finanças Você gosta de tênis? Fala sobre tênis Você é dentista? Cara Fala de quem você trata De como dá Para ficar bonito Porque você põe lentes De contato Porque você faz Alinhador invisível Porque você faz Cirurgia ortognática Ou qualquer outra coisa Que você possa pensar Dentro da odontologia Cara Você gosta de rock Dos anos 80? Cara Fala sobre varão vermelho Sobre Cazuza Sobre Titã Sobre Legião Urbana Vai ter alguém Vai ter alguém Vai ter alguém que vai Começar a ouvir Isso que você tem Para falar Talvez não seja 259 pessoas No momento zero Mas Se uma, duas, dez pessoas Te ouvirem A ponto de um dia Essas pessoas te mandarem Uma direct message Uma DM ali E falar Puxa Renato Você que tem Essa página aqui Sobre anos 80 Cara, onde é que eu acho Uma camisa preta Com a foto do Cazuza Porque eu gosto muito Você vai ter uma oportunidade Para atender Uma curiosidade Uma vontade Ou uma necessidade Da tua audiência E ser remunerado Por ela Sabe quanto custa Para fazer Para virar empresário Disso? Zero Sabe quanto tempo Você precisa? O suficiente Para você fazer Dez, quinze posts Por dia Que você consegue fazer Deitado na cama Dentro de um Uber Na fila do banco Com tranquilidade A internet possibilitou O nascimento Desses caras Desses empresários Então Se você fala Só tenho Eu dei uma volta grande Para responder Mas se você fala Só tenho uma ideia Só tenho uma ideia E um dinheiro Cara, guarda o teu dinheiro aí E começa a empreender aqui Faz uma página aqui Hoje Espera amanhã Quem sabe você não vire A referência de Como limpar a piscina E você comece a vender Coisa de piscina Produto para limpeza Consultoria de Fazer melhor a piscina do cara Qualquer assunto Que você quiser Cara, sensacional Espetacular Não vamos te prender Muito tempo não Estamos chegando no fim Eu estou super tranquilo Pode ir até o final da hora Se você quiser Eu estou numa boa Sensacional Já fiz lição de casa Com os meus filhos Já jantei Nova dinâmica Nova dinâmica É isso aí Pelo amor de Deus Todo mundo saudável em casa Todo mundo tranquilo Graças a Deus Por aí Graças a Deus Graças a Deus Boa Bom, eu sou de tecnologia Então Você deu uma aula Aqui pra gente agora Sobre O novo modelo De e-commerce Que é onde você Primeiro tem a atenção Das pessoas E depois você acha Uma necessidade Aquilo que elas estão ouvindo E eu sei que você gosta De investir em três setores Especificamente Sustentabilidade Alguma coisa voltada E eu estava em saneamento Antes de estar em odontologia Ah, que legal Muito legal Na BRK ambiental Então é um setor que eu adoro Acho fantástico E o Brasil precisa muito E o Brasil precisa muito Qual que você acha Que é o papel Da tecnologia Especificamente na saúde Que eu sei que é um setor Também que você gosta muito E investe Ah, Renato Primeiro é Aumentar a vida do ser humano O que a gente conseguiu Com tecnologia Dentro da medicina É um negócio maluco Nos últimos 30 anos Grandes chances Do cara que vai viver 110 anos bem Já ter nascido Já ter nascido Não sei lá Quanto tempo dá Para durar um corpo Mas dura bem mais hoje Do que durava 100 anos atrás Então O primeiro ponto É Incremento de longevidade Sem dúvida alguma Sem dúvida alguma Outra coisa Substituição Da falha humana Um radiologista Que vai pegar lá Um exame Vai olhar E vai tentar decifrar O que que tá cinza O que que tá branco E o que que tá preto Hoje por pixel Você tem as cores Específicas ali Do que é um câncer E você vai conseguir Tratar a doença Ou identificar a doença Quase uma doença Que nem deve se manifestar Porque o velhinho Vai morrer de outra coisa E não daquilo Né Mas a substituição Do humano Para muitas coisas Deve acontecer Terceiro A facilitação De comunicação Poxa Tudo aquilo Que você não conseguia Passar de informação Para lugares distantes Para pessoas que tinham pouco acesso E morriam por ignorância Mesmo Hoje você chega com informação E você chega com uma consulta De telemedicina Então acho que a tecnologia Vai prestar um serviço Importantíssimo Para a medicina Muito mais do que tá sendo Prestado hoje Já imaginou Quando o blockchain Chegar na medicina Por completo Se você tiver uma análise De caso Entre os principais Caras do mundo Todos juntos Se você conseguir Manter controle De todas aquelas informações Ou continuar pesquisas De onde parou E não o cara que começa Tudo do zero Então a gente tem Bons tempos pela frente Eu tava vendo A mulher da L'Oreal Falar Anteontem Ela falou assim As pessoas que estão Dacendo agora Das duas uma Ou elas vão aparentar Jovens Ou elas vão estar mortas Porque não vai ter mais A aparência de velhinho Daqui pra frente O que você tem de botox De creme De tudo mais É verdade Tomara que dê Tempo pra gente A gente vai ter o tempo Que tiver Mas pegando esse gancho Da saúde Pegando esse gancho Da saúde A gente tá passando Por uma crise Sem precedente Um caos total Todo mundo com medo E eu gostaria de dizer Que é o seguinte É durante As maiores crises Que a gente encontra As maiores oportunidades Quem tiver energia Quem tiver coragem Quem tiver vontade Quais são algumas oportunidades Que você tá encontrando Nesse momento Pós-Covid De negócio De inovação De bem-estar De criar valor De gerar valor mesmo Em saúde Ou em qualquer lugar De forma geral Cara Eu tenho setores Os setores que Eu gosto de investir São os meus preferidos Cara Eu gosto muito Do setor de saúde Porque eu acho Que tem um flanco Muito grande No Brasil Muito grande mesmo Entre o serviço privado E o serviço público Você tem um abismo Entre esses dois mundos O serviço privado Ele é muito caro Ele é pouco acessível E aí podemos botar Na conta Tanto odontologia Quanto medicina Mesmo E você tem Um serviço público Horrível Lastimável Cara É quase que inaceitável Como ser humano Como raça humana Mesmo Você vê gente Morrer na fila De um atendimento O cara não ter acesso A um remédio Pra ser tratado A gente é o país Que tem tuberculose Cara Você tem que tratar De tuberculose É um negócio Que você fala Não é possível Sarampo São coisas assim Mosquito Devastador É isso Olha o que a gente sofre Como um todo Então qualquer modelo De negócio E aí O meu vizinho Aqui de baixo Tomar cirurgia Do doutor consulta Ele navega muito bem Nesse mar Que são essas clínicas Pops Ou mesmo o trabalho Do odontoprev Imagina Que você está pegando Um segurado Por 20, 25 reais Por mês O cara tem acesso A odontologia E não precisa arrancar O dente No lago da batata Por 5 reais Pelo amor de Deus Então eu acho Que esse abismo Entre setor privado E setor público Você tem aqui Um hiato Que você pode navegar Tranquilo Que você vai estar Crescendo Medicina Odontologia Saúde como um todo Esse é um setor Que eu vejo Segundo setor Que eu vejo Fintech Eu não invisto Mas eu gosto muito Acho que Os bancos Têm muita gordura E aquilo que Os órgãos reguladores Conseguiam proteger Durante muitos anos Hoje em dia Com a proliferação Da internet É quase imparável Os bancos Vão ser comidos Aos pouquinhos Já estão sendo Pelos bancos digitais Quando você vê Um Neon Um Original Um Nubank Um Banco Enter Da vida Mas você vai ter Fintechs comendo Porque é muita gordura Hoje em dia Você falar que o Itaú Tem um retorno Sobre patrimônio De 21, 22% É algo impensável Em nenhum lugar do mundo O banco gera isso Em 2017 O lucro Dos bancos brasileiros Foi superior A todas as outras Indústrias somadas Então é um negócio É um maluco De se pensar Fintech Eu gosto muito Terceiro setor Que eu gosto Energia renovável Seja solar Que é o que a gente investe Seja eólico Vejo como um belo futuro Pela frente O Brasil não cabe Mais uma hidrelétrica A gente não vai ver Mais uma Belo Monte Desvia curso de Rio Tira índio daqui Bota índio ali Isso não cabe mais No Brasil Não cabe Muita burocracia Gosto demais Educação Ainda respeito demais Acho que ainda tem Muita coisa Para se andar Em educação Infelizmente A gente foi Para um lado De faculdades De pouca Qualidade Ao invés de ir para um lado De ensino técnico Melhorar a qualidade De uma referência De um assunto específico Vai ter um valor Imenso daqui para frente Imenso daqui para frente Então com Covid Sem Covid Eu acho que esses são Cinco lugares Para pôr atenção Boa, boa Espero que o pessoal Esteja anotando aí Porque eu vou assistir Essa live de novo E eu vou tirar nota Aqui depois Mas uma coisa Que o pessoal Sempre pergunta É o seguinte Quais são as características Mais importantes De um empreendedor A gente sempre Quer tabular Pô O cara tem que ter Inovação Não pode ter Aversão a risco Mas na sua experiência De ter quebrado Oito empresas De ter feito Um monte de IPO De ter vendido A sua primeira empresa Milionária com 21 anos Quais são Algumas características De verdade Sem que ser fluffy Que você fala Cara, olha Isso aqui fez toda A diferença para mim Isso aqui eu consegui aprender Ou eu vi nos meus amigos Para o pessoal Que quer ir nesse caminho Você se acha bonito Você se acha inteligente Você se acha especial Você se acha mais rico Você se acha mais forte Você se acha mais importante Que alguém Joga tudo isso no lixo, cara Você quer empreender Você tem que pegar A tua vaidade Dobra bem ela, cara E joga no lixo Porque enquanto você tiver Medo de errar Enquanto você ainda Tiver preocupado Com que o outro Vai achar Do que você está fazendo Com que o teu primo Vai pensar O teu vizinho Vai pensar Enquanto você tiver vergonha De botar a tua cara Fazer um vídeo Aparecer E falar Pô, faz tempo Que eu não corto cabelo Eu sou assim mesmo Não estou com a camisa Eu sou careca E eu sou careca E eu não falo bem Mas eu falo Mas eu não me expresso Isso tudo, cara É fruto de vaidade Você quer empreender Pega a tua vaidade Joga no lixo E vai fazer teus testes Por quê? Porque a partir De uma ideia de negócio A tua mãe vai te elogiar muito Vai falar Filho, que ideia genial Você é o cara mais inteligente do mundo É o próximo Elon Musk E o teu amigo Ou teu professor Vai falar Cara, que ideia idiota Se fosse boa Alguém já teria inventado Ninguém vai querer pagar nada por isso Já tem concorrente aí Que faz isso Esquece isso que você está falando Nenhum dos dois Você tem que dar ouvidos Para quem você vai dar ouvidos Para o mercado Para quem está disposto A pôr a mão no bolso E falar Beleza, eu pago isso aí Que você está vendendo Eu pago essa aula Pago esse produto Pago esse serviço Qualquer coisa Que você esteja vendendo Mas número um O resto tudo É clichê Resiliência Força de vontade Determinação Aquilo tudo Eu bato muito Numa linha de Sem vaidade Sem vaidade Você vai ter tombo Para caramba E você vai Brindar com cerveja Com champanhe Para caramba Porque É uma vida De altos e baixos O importante É que você faça Com que os baixos Sejam sempre mais altos Mas é uma vida De altos e baixos Então não dá para ficar Prestando muita atenção Para as pessoas Joga fora E pau na máquina Boa, sensacional Humildade Humildade sempre Super importante É isso aí É isso aí Conta uma história Para a gente Que eu já ouvi você Falando em outro lugar Sobre Quando você teve Um outro insight Também De mudança De mindset Num domingo De Páscoa Você estava trabalhando Num IPO Trabalhando para caramba Super preocupado Trabalhando demais Até chegou em casa E seus filhos Já tinham visto O coelhinho da Páscoa Passar E você teve ali Um insight Como é que foi isso? Foi o dia que eu decidi Sair da Tarpon A Tarpon Por mais que eu fosse Um sócio importante Lá dentro A Tarpon começou A Tarpon foi uma ideia De um cara brilhante Foi meu sócio Durante muito tempo Chamado Zeca Magalhães Eu estudei com o Zeca Na faculdade E quando ele me convidou Para fazer parte da Tarpon Eu fui funcionário Número um Sócio número um Então no fundo Era o Ricardo Semler Que tinha uma participação Por ajudar tudo aquilo O Zeca E eu fui montando Minha participação Ao longo do tempo Fui tendo lá Minha participação Que me deixou Como o segundo Mora acionista No dia do IPO Da companhia Mas não era minha A Tarpon Era do Zeca E a gente trabalhava Para a Bull Não que eu não trabalhe Hoje Eu sou um cara Que eu tenho um ritmo De trabalho muito forte Não estou falando isso Para me gabar Não É o meu jeito de ser Eu trabalho Eu trabalho bem Em horas Em produtividade Mas na Tarpon A gente um dia Um belo dia A gente teve uma ideia De juntar a Sadia Com a Perdigão Antes de ser a BR Funds Que todo mundo conhece E tinha um file Para fazer na CVM E foi desesperador A gente trabalhou Quinta-feira Sexta-feira-santa Sábado Domingo de Páscoa E no domingo Nessas viradas de noite Quando eu cheguei em casa Minha mulher e meus dois filhos Já tinham comemorado a Páscoa E eu cheguei Deplorável Cabelo oleoso Camisa amassada De tanto trabalhar E a gente já tinha Feito o nosso IPO Eu já tinha uma conta Que não precisava fazer conta E aí foi um dia Que eu me perguntei Para que eu estou fazendo tudo isso Qual que é a razão por trás Não faz diferença Quando você Tem uma fase da vida Que você ainda quer Comprar aquele carro Que você ainda quer Fazer aquela viagem Que você ainda quer Morar naquela casa de sonhos Você quer ter aquele relógio Que você sempre sonhou Você quer ter uma segurança Comer num restaurante bom Todo dia Depois, cara Você fala assim Bom, eu só tenho um estômago Não vou no 10 fazanos por dia Então não vai preencher mais que isso Eu só tenho tempo de viajar Uma vez por ano Duas vezes por ano E também não quero ser bom vivã E ficar Tomando vinho de 5 mil dólares Não é minha cara Pelo menos Eu sou um cara de hábitos simples Não tenho nada contra Com o que faz Cada um gasta dinheiro Com o que quer Mas não é minha cara E aí Um belo dia Nesse domingo mesmo Eu virei para o meu sócio Na tarpa Falei Olha, podem continuar Eu vou tomar conta do meu dinheiro Eu vou investir Só em coisa boa Para o mundo, cara E não quero mais fazer Qualquer tipo de investimento E nem ficar nessa toada maluca E aí que eu abri a Quebec Que virou uma empresa de investimento Hoje eu sei que o nome é bonito Investimento de impacto Mas no fundo eu falei A gente só vai investir em coisa Que dê retorno financeiro Porque o negócio precisa ser sustentável Eu acredito muito nisso Mas que a gente olha o final Daquele serviço Daquele produto Ou da operação daquela empresa E fala assim Cara, a gente contribuiu um pouquinho Com o mundo Para o mundo ficar melhor Então quando eu olho lá As usinas da GD Solar Cara, eu falo Cara, isso aqui é bonito Isso aqui está pegando energia do sol Que está disponível para todo mundo E transformando em energia elétrica Quando eu vejo uma turma Sair das clínicas Cara, da Odonto Clinic São 170 clínicas, né Você vê o cara Que não podia morder uma maçã Passar a morder O cara que pode dar um sorriso Beijar uma namorada Sei lá Porque ele ganhou um dente novo Cara, isso é gratificante E educação nem se fala Educação é um prazer imenso Cara, você vê a transformação De pessoas ao longo do tempo É algo assim Que mexe com o coração A Link é o nosso menor investimento Que é essa escola Em dinheiro Aliás, o que a gente gastou na Link É um terço de uma planta Da GD Solar E a gente tem 25 Mas é a minha menina dos olhos Assim, sabe É a que eu olho e falo Poxa, isso aqui tem um futuro brilhante É, sensacional isso Propósitos, né Você deve conhecer um pouco Do Ikigai O Ikigai japonês, né É isso aí Que você fazer alguma coisa Que você é bom Que você consegue ganhar dinheiro Que você pode devolver alguma coisa Para a sociedade Que é o que você está falando Tem propósito para trazer alguma coisa E que dá prazer no final das contas Então, pô É sensacional isso É isso mesmo Eu sou fã também de energia Porque eu trabalhei na STET também Então, que é do setor também Então, eu gosto desse setor bastante E educação Nunca trabalhei em educação Mas educação para mim É o grande caminho, cara Eu acho que se a gente vai evoluir Com o país Mudar a nossa cabeça Ser um povo melhor educado Melhor preparado Mais empreendedor Acho que o caminho 100% Tem que ser educação Não pode ser outro Isso aqui que você está fazendo Já é isso, cara Educação é muito anto Isso aqui que a gente já está fazendo Não é, de certa maneira, isso É... Claro, com certeza Pô, sensacional Ó, mandaram uma pergunta para mim aqui Eu vou fazer para você, tá? Tá É... Você acha que tudo que alguém quiser Ela consegue? Se sim, qual é a palavra-chave Para alcançar os planos? Acho Palavra-chave chama-se vontade É uma coisa que não dá para ensinar Para ninguém, cara Quem quer Chega onde quer, cara Não tem... Pode olhar Pode olhar qualquer... Ler qualquer biografia de cara de sucesso Aí que você vai encontrar uma coisa Vontade Pode perder Depende do setor Independe de se o cara é rico Se o cara é pobre Se o cara era camelô Se o cara era filho de... Do Rockefeller É... Independe de tudo isso, cara Parece que tem uma coisa É... Você já assistiu aquele Ford vs Ferrari? Eu sempre dou esse exemplo Quando me chamo Tem um discurso Do lançamento do Shelby Que o cara quer atrair um piloto É... Não sei se você vai lembrar O cara tem um sotaque forte Texano Ele sobe com o chapéu Assim no tablando E ele está de olho Num cara Para pilotar os carros dele E aí ele faz um discurso Aquilo discurso Deveria ser aula De toda a faculdade De administração O cara fala assim Chega um momento Que ele fala assim Existem alguns homens Homens Ele quer dizer Homens, mulheres Tanto faz, né? Ou as pessoas Que são sortudas Nessa vida Pessoas que têm sorte De saberem exatamente O que elas querem É... São pessoas que falam assim Poxa, eu sei O que eu preciso fazer Da minha vida Eu sei o que eu quero Da minha vida Isso já é uma minoria Porque a maioria das pessoas Não sabe Aliás, a maioria das pessoas Se aparecesse um gênio Hoje Gênio da lâmpada Na frente delas Falasse Cara, você tem um pedido O cara não sabe O cara tem banana Para pedir, né? A história da Alice E do gato lá Do caminho É isso É isso É exatamente isso Então, ele fala assim Poxa, tem algumas pessoas Que são sortudas De saberem o que elas querem E ele fala Essas pessoas são minoria na vida Aí ele continua o discurso Ele fala assim Agora tem uns Tem alguns outros, cara É... Que eles não são Só sortudos De saberem o que eles querem Esse cara tem uma coisa Dentro dele Que é tão forte Tão forte Que ele fala assim Não é só que eu sei O que eu quero Eu tenho que fazer isso Senão eu não consigo dormir Senão eu não consigo viver Se eu não fizer isso aqui Que tá dentro de mim Parece que eu vou explodir Eu preciso dar asas A tudo isso aqui Eu preciso botar tudo isso aqui Pra funcionar Quem sente isso Vira um cara imparável Nos negócios Nos relacionamentos Na vida como um todo O cara fica imparável É como se alguma coisa Dentro dele Precisasse ir pra fora E esse cara vai fazer O que for preciso Ele dorme menos Ele é cara de pau Ele não tem vergonha Ele testa Ele cai Ele levanta Ele continua em frente Tem que buscar isso Dentro de você Isso dentro de você Responde essa pergunta Pô, sensacional Tem uma frase Da Mari Tereza Que eu gosto muito Que o pessoal Ficava em volta dela Nossa, mas como A senhora é amorosa Como ajuda as pessoas Aí um dia ela falou assim Não, vocês não estão entendendo Eu preciso fazer isso Se eu não fizer Eu não vou ser completa Claro que eu tô ajudando Mas eu não vou ser feliz Se eu não fizer Então eu tô fazendo Pelos outros Mas eu tô fazendo Por mim também Então é mais ou menos isso Sabe quanto tempo Ela dormia por noite Amada e Tereza Uma hora e meia Uau Pensa se você aguenta Dormir uma hora e meia Ela falava É o que eu preciso O resto eu vou trabalhar Olha que legal Impressionante Porque ela encontrou O propósito Tá virando quase Uma pregação isso aqui Ah, mas é isso É isso mesmo Sensacional Bom, vamos pegar mais uma Manda, manda, manda Não, não Vai lá, vai lá Vou pegar mais uma pergunta aqui Vamos ver aqui Bom, já falou sobre a crise Três características mais importantes De um empreendedor Você já falou de vontade Vontade Sem vaidade Sem vaidade É fundamental Cara, eu acho que é um cara Voltado para gerar caixa Eu admiro muito Quem entende Que tem que gastar Menos do que ganha Eu sei que é um negócio Ultra prático Simples Mas esse negócio De ser empreendedor Porque eu vou captar Com o investidor E depois eu vou captar Com mais outro E depois eu vou captar Com mais outro E daqui a dez anos Vai ser um sucesso Porque eu vou vender Uma garrafa de Coca-Cola Para cada chinês Porque eu já estudei o mercado Estou fora, cara Precisa gerar caixa A Apple deu lucro No primeiro dia O Além da Facul Deu lucro no primeiro dia Sensacional Não, exatamente E a gente está vendo Essa crise aqui A diferença de quem tem caixa E quem não tem E a gente vai continuar vendo Vai fazer mais negócio Vai ter mais oportunidade Vai gerar mais valor Tem que ter Toda vez que alguém Vem falar comigo Sobre investimento Pô, investe na minha Na minha empresa Eu falo assim Olha, você já vendeu para alguém? Não, não Eu tenho uma ideia Então tá bom Então vende para alguém E aí volta a falar Falar comigo Cara, eu estou disposto Totalmente a investir Mas primeiro vende para alguém É isso mesmo Sensacional Vamos lá Mais uma perguntinha aqui Ah, pô O pessoal fez uma pergunta legal Aqui agora Mercado financeiro Pergunta para o Álvaro Para ele Pede para o Álvaro Falar sobre algumas ações Que ele investe Você gosta do mercado financeiro? Você investe em bolsa? Gosto, invisto em bolsa Hoje em dia Invisto Eu estou só fora do Brasil Não invisto aqui no Brasil Nas ações aqui Então eu vou falar ações americanas Eu adoro o modelo de audiência Cara, eu estou fã do modelo de audiência Não só aqui pelo Além da Facul Mas eu acho que cada vez mais As empresas que entenderem a cabeça da audiência delas Vai poder suprir essa audiência com o que for preciso Então meus nomes são muito simples Disney, que tem uma baita audiência Sou fãzaço Apple, que sabe tudo o que você está fazendo Está ouvindo a gente aqui agora Google, que sabe todos os seus interesses O que você procura Amazon Que sabe tudo aquilo que você quer comprar Porque antes de botar no Google Você bota lá na Amazon Para pesquisar preço E eu gosto muito de Nike também Que apesar de não ser modelo de audiência É uma empresa que eu tenho É uma empresa que entende o consumidor Profundamente Profundamente, cara Profundamente Não tem medo de errar Vai para frente Não cobra barato Não cobra barato Mas entrega um valor absurdo Então o que o Phil Knight montou lá É simplesmente fantástico Gosto Essas cinco fazem parte De uma carteira de 12 ações que eu tenho Sensacional Sensacional Vamos ativar aqui os comentários Ver se alguém tem alguma pergunta Você falou só três das cinco mais valiosas do mundo Está bom Está bem investido E gosto de Berkshire também Pelo Warren Buffett E pelo que tem dentro da carteira Que é um pouco de Apple E mais a cabeça De investimento de longo prazo Apesar de ser uma empresa Que trade aí acima do book velho E Facebook? Facebook também Eu tenho Facebook também Ah, boa, boa Não citei Deveria ter citado Como uma das primeiras É, porque Tudo que você falou De conhecer o cliente Para mim O Marcos Zuckerberg É o melhor CEO do mundo Do mundo Hoje Já foi testado várias vezes Inclusive por caras Que queriam destruir mesmo aquilo lá Sim, sim E hoje a gente está aqui Por causa dele Usando uma plataforma De graça De graça De graça Fora o WhatsApp Fora o próprio Facebook Que minimamente conhece a gente Muito bem também Exatamente Não, esses caras Eu gosto de todos eles O Mark é Um exemplo De Se for fazer uma fluffy word De resiliência De persistência De coragem Pô, o cara vai para cima Eu sou fanzaço Facebook também Eu gosto muito É isso aí Ó, tem um cara que pergunta aqui Eu sempre respondo essa pergunta Quando vai sair o livro Eu não sei se ele quis dizer Do meu ou do seu Mas se for do meu Esquece livro O meu Instagram é o livro Ele vai sendo atualizado Esse negócio de deixar tudo impresso Num negócio Para mostrar para o meu neto Não Para a posteridade Não, vai indo Todo dia se atualiza Vem lendo os stories aqui Que vai ser um bom livro Boa, boa Esse negócio de ter Esse negócio de ter A sua carinha na capa Com uma mão Não é minha cara Não vou ter Bom, fala um pouco Para a gente Então Como é que você virou Blogueiro de Instagram Cara Que você usa essa expressão Eu acho legal Cara, teve duas coisas Que me chamaram Muita atenção Que me fizeram vir aqui Para o Instagram Cara Primeira delas Meu filho joga futebol Eu tenho um filho Meu filho mais velho Joga futebol Na seleção de um clube Aqui de São Paulo E eles foram jogar O campeonato sub-13 Em Paris Cara Em julho do ano passado Não, julho do ano de 2018 É E eu estava fazendo Não Julho de 2019 É, também Não, julho de 2018 Julho de 2018 Eu estava fazendo Aniversário de casado Cara Peguei minha mulher E meu filho mais novo Falei assim Ó, nós vamos passar Sete dias em Paris A gente assiste o mais velho Jogar Porque o mais velho Estava em concentração Com o clube e tudo E A gente ficou num hotel Em Paris Chamado Plaza Atene É um baita hotel em Paris Um hotel Um dos mais conhecidos De Paris E um hotel caro Um hotel assim De 800 euros A diária E me deram um quarto Lá no terceiro andar Fiquei eu Minha esposa E meu filho mais novo No primeiro dia Eu desci assim E no segundo andar Tinha um monte de modelo Renato As mulheres altas Assim, bonitas Desci, fui tomar café Outro dia Desci de novo Encontrei as mesmas mulheres Perguntei pra minha mulher Quem são essas mulheres aí Tava tendo Paris Fashion Week E eu percebi Que elas falavam português Eu perguntei pra minha mulher Eu perguntei pra minha mulher Quem são essas mulheres aí Ela falou Essas mulheres aí Álvaro São blogueiras Elas são de um Instagram Chamado F Hits Que congrega Todas essas blogueiras E eu não tinha uma conta No Facebook No Instagram Zero Eu era o cara Zero 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 Julho de 2018 E eu falei assim Pri, mas elas Falei pra minha mulher Falei assim Mas elas estão aqui Gastando essa grana Aqui nesse hotel Aí ela falou Não, não é que elas estão aqui No quarto Elas fecharam o segundo andar Do hotel Uau Então pensa Você tá em julho Época de férias Semana do Paris Fashion Week No Plaza Atene E as mulheres brasileiras Fecham um andar inteiro Do hotel Aí eu descia Tinha a van Da F Hits Esperando por elas Eu falei Caramba Tem muito dinheiro Nesse negócio de Instagram Não é possível E aí Eu guardei aquilo Sabe quando você guarda Aquilo como informação Como um cara de negócio Guardei aquilo Falei Pô, interessante E não abri conta no Instagram Chegou no final do ano Fui almoçar com o Thiago Reis Da Sun Eu conheço há muito tempo Eu sou muito amigo Dos pais do Thiago Depois fiquei amigo do Thiago Mas isso em 2000 E tralala Bem antes de qualquer coisa De internet E o Thiago Começa a me falar Da Sun E de SEO E de como buscava No Google E aparecia a empresa dele Para qualquer termo financeiro Aquilo me deu uma pulga Atrás da orelha Eu falei E em rede social Ele falou E Alvaro Rede social é a coisa mais fácil Do mundo Você monta uma audiência Ele me explicou Tudo isso que eu falei Do modelo de audiência Eu falei assim Ah não Então eu vou testar Esse negócio Vou fazer um MBA Meu aqui De marketing digital Vai ser uma conta No Instagram Peguei e não falei Para ninguém Renato Não falei para o Junho Eu fiz Não falei para a minha mulher Não falei nada Fiz uma conta No Instagram Comecei ali E falei Eu vou falar Sobre finanças Porque era um negócio Que eu sabia Depois eu falei Não vou falar Sobre finanças Porque tem muita gente Já falando sobre finanças Tem muita gente Muita gente E aí eu falei E eu não queria aparecer Então eu falei Não vou falar Que eu sou o cara Da Tarta Não vou falar nada E aí eu falei Bom A gente já estava Com os planos da Link Eu falei Vou fazer uma página De educação De educação De negócios E vou ensinar Ou vou procurar Ensinar Tudo aquilo Que não se ensina Numa faculdade De negócio Então eu peguei Tudo aquilo Que eu tinha visto Na GV Durante 4 anos E tudo aquilo Que eu vi No mercado de trabalho Em 20 anos Então eu chamei Uma página Chamada Além da GV O Além da Faculdade Nasceu como Além da GV Então tudo Que não te ensinam Na GV E eu peguei E comecei A contar história 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 Do mundo dos negócios E aquilo Foi proliferando E aí vieram Umas perguntas Do tipo O que você acha De atlética E eu falava A percepção da atlética É horrível Parece que é o cara Que está Fumando cheque Cigarro bebendo cerveja E a turma da atlética Começou a ficar nervosa Comigo Então começaram A vir para o Instagram Para falar Não, a atlética é boa E começou a gerar Aquele engajamento Aquela coisa toda Quando eu via Tinha um negócio De 10 mil pessoas Na mão E as pessoas Começaram a me perguntar Cara O que eu faço Rayan Tiago YouTube 100 por dia 100 por dia 100 por dia Esses 200 e tantos mil Que tem hoje Virou o novo Além da Facul Além da Facul Que existe hoje Numa conta separada Até da minha Mas foi assim Simples assim O meu MBA De marketing digital Virou uma unidade De negócio Então Eu estou recebendo ainda Para fazer esse MBA É bom Caramba Sensacional Sensacional Para um monte de gente Que quer criar perfil Ter seguidor Você acabou de dar Uma aula aqui Cria Cara Cria 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 Ó É Mas é isso Eu estou vendo a turma Falar aqui do Rayan Pô cara Se vocês soubessem O que tem de conhecimento Por trás disso Se você souber usar Pomba Eu vou falar Eu aprendi muita coisa Com esse cara Muita coisa E com muita gente Não só com ele Com todos esses que eu citei Olha um pouco Sem julgamento Olha Vê o que os caras conseguiram Porque todos tem seus defeitos Mas todos tem suas coisas boas Vê o que esses caras conseguiram Tenta copiar aquilo ali Deixa um pouco de lado Seu julgamento Você vai ver Que você vai aprender Coisa pra caramba E o que você falou Todo mundo está comentando Aqui do Rayan Porque conhece Porque o conflito É isso Uma capacidade De juntar as pessoas Que é um negócio absurdo É muito legal Bom Vamos encerrar aqui Duas perguntinhas Para a gente encerrar então Bom Vamos dar um desafio Para você aqui agora O desafio é o seguinte Queria que você criasse Uma frase aqui agora Para a gente Certo Que nós vamos Criar um post E botar no feed Citando você Como uma frase Que você criou hoje Nesse momento Aqui agora Da sua inspiração Desse papo Que a gente teve aqui Esse é o desafio Caramba Uma frase É Pô O cara consegue criar Uma empresa Que vale um bilhão Mas não cria uma frase É Mas é difícil Estou tentando falar algo Que realmente Represente Aquilo que eu acredito Cara Posso falar uma Que eu já pensei A respeito Cara Que eu uso Vira e mexe A única variável Que se controla É o trabalho Pô Vou até anotar isso aqui Porque nós vamos Quer um post Isso para mim é importante Cara O resto Tudo é o resto Cara O trabalho É o que está na tua mão Essa é a única variável Esquece o resto Ah Mas é Que livro Que é Que você me indica Que vai mudar a minha vida Nenhum livro muda a vida De ninguém Que muda a vida É a aplicação Do que você aprendeu E isso está na sua mão Então a única variável Que você consegue controlar É o trabalho Cara Essa é Eu pauto minha vida nisso Sensacional Cara Sensacional Pô Depois dessa Não vou nem fazer A pergunta do livro Ah Você tinha a pergunta do livro Poxa Que mal Eu tenho vários aqui Deixa eu ver O pessoal Então vou fazer uma coisa Eu vou virar a minha câmera Você não vai acreditar Porque meu celular Está apoiado em três livros Que eu gosto Um que eu ganhei de presente Do Itaú Mas tem três que eu gosto Aqui eu vou virar Como é que faz Para virar a câmera Aqui Você tira a foto O que está aqui The New Buffetology Da Mary Buffet Feitas para durar Que é um livraço Cara Do Jim Collins E o Warren Buffet Way Que é o mais antigão Do Warren Buffet Mas pode trocar Pelo Bola de Neve Se vocês quiserem Está aí Vou segurar aqui E tem o Brasiliana Do Itaú Já dei o print screen Já dei o print screen Eu sou fã de arte O Itaú me mandou Esse aqui de presente Que é um baita livro também E isso aqui É uma bandeja Isso aqui Então Tira um print aí Que vocês garantem Três livros bacanas Para vocês Sensacional Deixa eu desvirar aqui Olha Eu sou um cara Que a gente manda DM A pessoa nem responde Você manda para o contato A pessoa não responde Você manda para o e-mail De propaganda Não responde Álvaro é super gentil Ele mesmo respondeu Ele mesmo marcou com a gente Cara Nota 10 Sensacional Obrigadão Vamos junto Boa noite Espero que depois Que passar essa quarentena A gente tome um café Pessoalmente Perfeito Combinado Um abração Obrigadão Valeu Um abraço Tchau Tchau Boa galera 20 segundos Um abraço Para todo mundo Até a próxima live Fiquem com Deus Espero que vocês tenham curtido Álvaro Chocair O mito Um abraço Tchau